Trabalhos com a equipe de mecânica da garagem para que a gente pudesse afirmar datas mais especificamente. Mas como eu estou lhe falando, dentro da garagem tem uma equipe de manutenção permanente dos veículos. A gente vai continuar acompanhando essa história, mas essa edição vai terminando agora. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias no G1 Tocantins. Boa noite e até amanhã. Jornal Anhanguera 2ª edição Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso.